É o Hadouk, é o Hadouk. Mas então, o que eu acho só é que essa desculpa de que o Coelhar não cabe, caiu, tá bom? Caiu. Aí ele deu essa aí de que com o Everton Ribeiro, o Everton recompõe mais, é um jogador que além de técnico é mais tático, então que ele poderia abrir mão do Márcio Araújo. Aí o Everton Ribeiro também não... Então não tem mais o que falar. Ele não tem mais para onde correr. Então algumas dessas apostas aí, elas não se justificam, Bruno. Isso tem um reflexo direto na produção do time. O Matheus Sávio... Sávio. Sávio? Sávio. 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 Esquece o nosso árbitro e lembra do jogador. É que quando eu falo Matheus, já vem o Sávio na sequência. Sávio. 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 É bom jogador, promissor, legal, não sei o quê. Não tinha muito por que jogar ontem. Mas não tinha nem nada a ver. Ele colocou o Matheus Sávio para ajudar na recomposição, mas você tira do menino o que talvez ele tenha de melhor. Não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Então, assim, são coisas que antes do jogo você já sabe. Ah, pode dar certo, mas a chance é menor. E a gente está falando de um elenco que lhe dá opções. Sim. Porque às vezes você não tem alternativas. Você tem que ir com aqueles ali, o time tem que jogar desse jeito porque não tem para onde fugir. Está ruim assim... Igual o cara do está ruim, mas está ruim. Está ruim, mas está bom, mas está bom. Mas se você mexer, piora. No caso do Flamengo, cara, às vezes você olha para o banco do Flamengo, você fala assim, pô, esses caras aí no coletivo eles ganham do titular. É. Ah, e outra coisa, né, Lê? Com o jogo acontecendo, o Bahia com um a menos e você não vem desse tipo de... Não demora para tomar decisão. É. Então, assim, eu gosto do Zé. Eu, diferente da grande parte da torcida do Flamengo, eu sou a favor da continuidade, mas isso não impede que eu critique. E mesmo o time que está ganhando, que nem o Carilli, ele tem as escolhas dele. Eu não concordo com tudo que ele faz. Eu elogio muito o trabalho dele. Acho que é um bem para o futebol que ele tem feito, embora muitas vezes com uma ideia mais defensiva do jogo. Mas não é porque eu gosto dele, como treinador, que eu vou deixar de criticar. Acrescentar mais...